Olá, eu sou a Ana Salcedo, cofundadora do Zero Ace Lab e estou aqui com vocês hoje a convite da Leroy Merlin, nestes dias da Casa Sustentável, para vos falar sobre descartáveis e principalmente sobre a importância e necessidade de os evitarmos através de gestos simples, mas consequentes. Quando falo de descartáveis, refiro-me a itens que usamos geralmente por um curto espaço de tempo e que rapidamente deitamos fora. Quando dizemos deitar fora, é importante pensarmos que não existe fora, que o lixo vai sempre parar em algum lugar e que terá sempre uma consequência para as pessoas e os ecossistemas que aí vivem. E vale a pena lembrar também que somos 8 mil milhões de pessoas no planeta todos os dias a produzir lixo. Cada pequena ação que evite descartáveis poderá também subtrair este impacto no planeta. Gostava de vos dar alguns exemplos, trazer alguns exemplos do dia a dia muito simples. Tenho aqui para vos mostrar um copo de plástico, geralmente usado para café. Esta é uma qualidade de plástico bastante fraca e por isso não tem muito valor de reciclagem e acaba muitas vezes em aterro ou mesmo a voar pela leveza do plástico. Mais ainda, estes plásticos maleáveis libertam substâncias quando estão em contacto com o calor. Portanto, não é bom para a sua saúde nem para a saúde do planeta utilizar um copo, beber café num copo de plástico. Mas será que a alternativa do papel é melhor? Se pensar, o papel vem do abate das árvores. Utiliza imensos recursos, água e energia para ser produzido, para ser transportado até ao café mais perto de si. E depois de usar, vai virar um lixo também. Portanto, aqui a importância é pensar que alternativas é que nós temos que não gerem lixo. Porque se trocarmos tudo do plástico para o papel, apenas estamos a deslocar o problema para o outro lado. Uma solução simples, se for um café a um restaurante, será pedir uma chávena e uma colher à moda antiga. Podem ser lavadas muito facilmente. Se estiver no local de trabalho, também poderá levar a sua chávena e deixá-la lá. O mesmo pode acontecer com um copo de água. Serve para chá, para qualquer bebida e responsabilizar-se pela sua manutenção. É muito simples, basta passar por água para cuidar. Uma solução para evitar beber água de uma máquina usando um copo descartável, será usar a sua garrafa de água todos os dias. E basta treinar este novo comportamento até se transformar num novo hábito. É simples. Quando sai de casa, pensa, onde tenho as minhas chaves, a carteira, o telemóvel e a garrafa de água. A cada minuto no planeta Terra são produzidas e vendidas um milhão de garrafas de água a cada minuto. Mesmo aqui em Portugal, são vendidas por ano 800 milhões. E temos uma das águas da torneira de maior qualidade. Também pode bebê-la filtrada. Por isso penso, a forma de evitar ou usar uma garrafa descartável será, de novo, trazer a sua de casa. E nesta mesma lógica dos copos e das garrafas, podemos repensar imensos hábitos que temos em casa e que às vezes, se calhar, são automáticos e ainda não pensamos nele. Gostava-te de trazer um exemplo simples, que é o uso do guardanapo de papel. Tem um custo ambiental, mas também económico e vira um lixo a cada vez que usamos. Deixo a sugestão de usar em casa um guardanapo de pano. É muito simples e não ocupa mais espaço numa máquina de lavar, cada vez que o quisermos manter. Mesmo em eventos, festas de crianças, poderá criar, até com desperdícios de pequenos guardanapinhos que podem ser usados e assim também incentivar as crianças a terem melhores comportamentos. Por falar em crianças e festas de anos, pequenas dicas e às vezes são só pequenos cliques que precisamos de fazer para mudarmos um comportamento. Já pensou em comprar velas sem o número da data do aniversário para as poder utilizar? Elas normalmente só estão acesas por uns poucos segundos. Na mesma lógica, usamos muitas vezes rolo de cozinha, só por esse facilitismo de limpar rápido e deitar fora. Cada pedaço de papel também vem de uma árvore e gera um lixo. Reutilize o seu pano, é fácil de lavar na máquina e colocar a secar. Até na casa de banho temos várias soluções. Eu trouxe-lhes aqui um disco de limpeza de rosto para retirar a maquiagem que pode ser reutilizável. Passa por água e no dia a seguir está seco. E, portanto, é aplicar esta lógica do não descarte, de procurar o que temos em casa que possa ser reutilizado. Tenho aqui um exemplo que também foi uma grande mudança nestes últimos anos. Foram as cápsulas de café. As cápsulas de café geram enorme desperdício. São feitas de vários materiais, não só de plástico, mas de alumínio e por isso são muito difíceis de reciclar. Já existem algumas opções reutilizáveis. Pode abrir e colocar o café lá dentro, mas a melhor opção mesmo é voltar à sua cafeteira à moda antiga. Ou mesmo levar a marmita para o trabalho e usar os seus próprios talheres. Leve para o trabalho um copo e os seus utensílios e assim não está a gerar lixo. E pode parecer que cada um destes gestos não tem importância, mas lembremos-nos que somos 8 mil milhões de pessoas a gerar lixo todos os dias e esse somatório é realmente considerável. E quando falamos da casa sustentável não é apenas a nossa casa de residência. É preciso pensar que o planeta é a casa de todos nós. E, portanto, da mesma forma que vos dei a dica de pensar ao sair de casa, onde estão as chaves, a carteira e a gafa de água, o fumador procure o seu maço, o chequeiro e leve sempre um cinzeiro de bolso. E assim está a fazer a sua parte neste assumir de uma responsabilidade partilhada que todos temos que concretizar de forma a conseguirmos subtrair o impacto e trazer realmente um futuro saudável para as próximas gerações. Espero que estas dicas simples, mas consequentes, vos ajudem a incorporar novos hábitos no vosso dia a dia. E vale a pena lembrar que também a melhor forma de influenciarmos os outros é através do nosso bom exemplo e assim conseguimos também impulsionar um movimento de impacto em cadeia. Juntos, pela paixão de fazer melhor.